Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Chegou a hora que muitos inscritos aqui do canal estavam esperando a hora de tirar a dúvida de vocês, as dúvidas que vocês colocaram aqui nos comentários embaixo dos diversos vídeos que vocês assistiram no canal da Ecos. Então, vamos lá, antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui, faça a sua inscrição, deixe seu comentário, assista o vídeo até o fim e não esqueça de deixar o seu like ou seu dislike. Eu falei meu nome? Se você não me conhece ainda, é Diego Fernandes. Se eu já falei, eu estou ficando esclerosado. Bom, deixa eu colocar aqui o meu óculos e vamos às dúvidas dos inscritos. Mais uma vez, te peço desculpa pelo barulhinho de fundo, é o barulhinho do meu computador, paciência. Vamos lá nos comentários. Bom, eu vou começar das últimas para as primeiras, tá? Porque é como está aparecendo aqui para mim. Cristiano, poderia fazer alguns vídeos, tipo, como colocar na nuvem, igual você citou, como criar uma pasta no Lightroom. Já tem um vídeo falando sobre isso, Cristiano, ó, tá aqui no card. Ou você pode procurar também em conhecimento, na playlist de conhecimento de fotografia, dá uma explorada aqui no canal, que já tem um vídeo, não faz muito tempo que eu fiz. Outra dúvida também do Cristiano, você podia fazer um vídeo falando sobre o tamanho de foto, como exportar para impressão. Olha, Cristiano, já tem muita coisa falando sobre isso aqui neste mondão do YouTube. Mas, como eu sou mole com meus inscritos, vamos fazer um vídeo sobre isso. Então, fica aqui no canal, ativa o sininho, que eu vou fazer um vídeo para você, hein, Cristiano? A outra dúvida é do Cristóvão. Ele perguntou qual que é a diferença entre o AD200 e o AD200 Pro. Eu não tenho o AD200, só tenho o Pro, mas eu achei algumas coisas aqui, ó, bem interessantes. Passos de ajustes, os steps, né? Aqui no AD200 Pro, a gente tem desde 1 barra 1 até 1 barra 256. No AD200, que não é o Pro, ele vai de 1 barra 1 até 1 barra 128, ou seja, ele tem apenas 8 steps, 8 passos de ajuste de carga. Outra coisa é que o incremento de carga, né, aquele número fracionado que aparece depois da carga, é, no AD200 Pro, você tem fracionamento de décimos. E no, ou seja, você consegue ir de 1 em 1 décimo fazendo ajuste de carga, então você consegue fazer um ajuste mais fino. Já no AD200, que não é o Pro, só 1 terço. Outra coisa é o tempo de reciclagem. Ele é, o AD200 Pro, que é a versão mais nova do AD200, ele recicla 15% mais rápido. Uma outra característica dele é que ele vem com uma entrada USB tipo C pra fazer o upgrade de firmware. Basicamente, essas foram as diferenças que eu consegui encontrar aqui nos fóruns, até fóruns internacionais aqui, dê uma olhada. De resto, o tempo de bateria é a mesma coisa, as cabeças que vêm, né, ele vem com a cabeça Fresnel e a cabeça Bulb. Já teve um inscrito aqui do canal que deixou um comentário falando que aquelas cabeças adicionais que a gente compra pro AD200, né, ou seja, aquelas que não vêm junto com ele, algumas não funcionam no AD200, só vão funcionar no AD200 Pro, tá? Então isso é uma outra mudança. Vamos pra próxima dúvida aqui. A outra dúvida aqui é do Felipe. Ele tem aquele par de receptor e transmissor da Godox, o CT16. E aí ele queria saber se o X2T funciona com o CT16. Eu não sei. O que eu posso afirmar é que eu comprei um receptor que ele teoricamente não faz parte do sistema X e ainda assim o X2T ele emitiu um sinal que fez com que ele disparasse. Então, pode ser que dispare. É garantido? Não. Agora é uma dúvida aqui do querido Marquito. Marquito eu já até respondi essa. Que ele falou como é que eu faço pra salvar no HD e na nuvem ao mesmo tempo. Então tem um vídeo aqui explicando direitinho como que salvar na nuvem. Coloquei ele em capítulos porque tem muita coisa lá que eu dou uma viajada, dou uma filosofada. Então se você quiser ir já no capítulo explicando isso, você pode ir. O vídeo tá aqui no card. E assim, Marquito, só pra responder nesse vídeo aqui. No HD, quando você instala qualquer serviço de nuvem, seja OneDrive, Dropbox, Creative Cloud, ele cria uma pasta raiz. Essa pasta fica lá no Windows Explorer. Então, primeira coisa, você vai precisar ter um computador conectado à internet. Senão não adianta. Internet boa, tá? Compartilhar o 4G do seu celular, além de consumir todo o seu pacote de dados, ainda vai demorar muito pra mandar pra nuvem. O upload do celular não é muito bom. Então tem uma conexão boa, estável. Aí tá. Aí você instalou o seu serviço de nuvem lá. Ele vai criar uma pasta, lá uma pasta raiz. Na hora de você escolher aonde você vai salvar o arquivo na captura vinculada, você escolhe essa pasta raiz. Aí lá dentro você pode criar uma subpasta, organizar os arquivos da forma que você quiser. Feito isso, deu escolher lá, deu ok, pronto, já tá. Tudo certinho, é só começar a fotografar. Seu computador estando conectado na internet, automaticamente as fotos vão pra nuvem. Se elas não forem, elas vão ficar salvas pelo menos no seu computador. Se você estiver numa externa, que não tem Wi-Fi por perto, não tem internet, elas vão ficar no seu computador. Assim que você chegar num local com uma internet, com uma conexão boa de internet, você liga o seu computador e larga ele lá, sincronizando pra nuvem. Aí sim, vai ficar no seu HD e vai ficar na nuvem. Agora, se for num estúdio lá que já tem internet, vai clicando conforme você for clicando. E a foto for indo pelo cabo de sincronismo pro computador, na hora que ela chegar no computador, o computador já manda pra nuvem. Vamos para a próxima dúvida dos inscritos aqui. O RB Rodeios, ele fala assim, qual que é a diferença do SK400LI e do SK402? Olha, o RB Rodeios, eu acho que não existe o SK400LI. Eu pesquisei aqui e não existe esse LI, na verdade. É um erro de digitação. Então, às vezes, as pessoas, algumas marcas ali não querem colocar em maiúscula, tem preguiça de colocar uma letrinha em maiúscula, aí colocam um L maiúsculo, um L minúsculo, dá impressão... um L não, desculpa. L não. Uma letra em maiúscula, uma letra em minúscula. O I maiúsculo, ele parece um L. Então, aí as pessoas acham que existe uma versão do SK400LI, mas não é, é o SK402. São duas letras I, uma em maiúscula, outra em minúscula, causa sem pressão. Simples assim. Ó, aqui, aqui eu vou falar de um cara que contribuiu, contribuiu para um vídeo meu. Na verdade, não é nem uma dúvida, mas é uma contribuição. É o Keu Oliveira, no vídeo sobre o SK400. Inclusive, eu havia falado que muita gente reclamou que ele esquenta e desliga sozinho e tal. Até falei comigo, nunca aconteceu. Aí o Keu falou, olha, isso daí acontece porque tem gente que fotografa com a lâmpada de modelagem acesa. A lâmpada de modelagem é uma lâmpada incandescente. Ela esquenta muito. Então, não é que ele desliga porque ele deu uma falha. Ele desliga por um mecanismo de segurança para não queimar o flash. Então, ele desliga até que a temperatura se normalize e aí depois você pode voltar a fotografar. Então, é prudente que de vez em quando você desligue a lâmpada de modelagem ou se o estúdio já for bem iluminado, às vezes nem precisa dela. Então, é por isso. Obrigado Keu Oliveira pela sua contribuição, meu querido. Aí no vídeo onde eu falo do AL16, que eu falei que eu troquei a minha lente fosca por uma lente cristalina, que foi um recall da própria Ambit Full, através das revendas autorizadas aqui no Brasil. Aí o Thiago falou assim, eu comprei o meu no AliExpress e estou com medo da lente vir fosca. É, Thiago, eu também teria esse medo. Cristóvão perguntou, boa noite amigo, gostaria de saber se você já viu o flash Triopo F1-200, bateria de lítio, cara, não conheço. Não conheço. Dá uma olhadinha no canal aí dos colegas youtubers da fotografia, tem o 35mm do Ronaldo Nenê, tem o... quem mais trabalha com flash? Tem o Andrei Lani, tá? Dá uma olhadinha no canal deles, pode ser que eles conheçam e tenham feito algum review. E mais uma dúvida aqui do nosso inscrito Cristóvão, Cristóvão sempre contribuindo aqui com a gente, deixando perguntas. Muito obrigado, Cristóvão, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui no canal da Eccles. Aí ele perguntou assim, olha, eu tenho uma Nikon, quero comprar uma Canon, só que ele não quer desfazer da Nikon. Isso aí, Cristóvão, beleza. Quero comprar uma Canon, e aí eu preciso saber se o AD200 Pro que eu tenho vai funcionar na Canon e na Nikon. Sim, Cristóvão, vai funcionar, porque o AD200, ele não tem versão AD200 Pro pra Canon e AD200 Pro pra Nikon. é um só. Tanto que ele não tem nem encaixe, ele não vai na sapata da câmera. Então, ele é um flash, ele acaba tendo uma característica de speed light, né, pelo tamanho, pela cabeça Fresnel, mas dá pra gente considerar ele um flash de estúdio. Aí o que você vai ter que tomar cuidado é, como eu já falei aqui no vídeo do X2T, que tá aqui no card, mas eu vou repetir, é na hora de comprar o rádio flash. Vou mostrar aqui pra você, ó. Aí o rádio flash, sim, tem o rádio flash pra Canon e pra Nikon, porque o rádio flash, ele vai na sapata, no mount da câmera. Então, você vai ver a diferença aqui, ó. Esse daqui é pra Nikon, esse daqui é pra Canon. Principalmente porque a bonitona da Canon resolveu uma época aí fazer umas câmeras sem o pino central, né? E Canon! Mas é isso, tá? A única coisa que você tem que comprar o rádio flash, o AD200 Pro, ele vai funcionar com qualquer câmera que aceite um rádio flash do sistema X da Godox. Canon, Nikon, Sony e assim por diante. Aí a próxima, o vídeo falando do snoot óptico, ela perguntou onde que ela encontra o snoot óptico. Mais uma vez, eu vou fazer propaganda de graça, recomendo a Lumitec, tava em falta da última vez que eu olhei, mas eles estão sempre repondo o estoque, então dá uma olhada lá. Tem o próprio site da Ambitful, só que aí vem lá da China, demora muito. E tem aquela coisa da lente fosca também, então, se você não sabe do que eu tô falando, procura aqui no canal da Ecos o vídeo que eu falo sobre o snoot óptico Ambitful AL16. Se der pra colocar no card, eu vou pôr no card também, aqui só cinco cards que dá pra pôr por vídeo, né? E falando do mesmo vídeo, o Eduardo perguntou quantos milímetros é essa lente? Não sei. Ajudei pra caramba, né, Eduardo? Mas eu não sei mesmo, cara, desculpa. Ah, inclusive ele agradeceu aqui, ó, show, valeu por compartilhar, difícil encontrar novidades em português no YouTube, é, realmente é difícil, por isso que eu sempre tô alimentando esse canal. Aí o Wagner perguntou no vídeo sobre o X2T, falou, o vídeo foi top, meu amigo, mas tem uma pergunta, o rádio só funciona com os flashes da Godox? até onde eu sei, sim. Até, talvez, funcione com outras marcas através do, aí você vai ter que usar um cabo de sincronismo, né, do X2T, né? Perguntou se o X2T funciona com outras marcas? Talvez você tenha que usar um cabo de sincronismo e um receptor, e também não é garantia que ele vai fazer o ajuste de carga e tudo mais. já teve um fotógrafo que comentou aqui no canal que dá pra fazer até o high speed syncing através do cabo de sincronismo. Dá uma olhada, dá uma lida depois nos comentários que agora eu não sei onde que o cara colocou, onde o cara postou essa resposta. Mas isso que eu acho legal de vocês, tem muito fotógrafo que entra aqui, às vezes dúvida que eu não sei responder, vem outro fotógrafo e responde, eu acho isso muito bacana, porque é compartilhar o conhecimento, né? Eu fico até emocionado quando as pessoas fazem isso, porque é muito legal. Acabei de achar aqui, ó. Vai lá no vídeo, ó, o vídeo com o título Rádio Flash da Young Nudes para equipamentos da Godox, ó, o nosso querido Daniel Frias postou aqui esse vídeo falando sobre o HSS, ele colocou, acho que tem um link aqui em algum lugar. Eu lembro que ele colocou o link até assistir o vídeo, um vídeo muito bacana que ele fez. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve no canal dele. O nome dele é Daniel Frias Fotografia. Ah, o Gilmar aqui falou daquela questão do AD200 Pro. A cabeça redonda que comprei posteriormente só encaixa no Godox AD200 Pro. No Godox AD200, a cabeça redonda não encaixa de jeito nenhum. Poxa, eu não tenho essa cabeça redonda, nunca testei, mas o Gilmar testou, não deu certo. Obrigado por contribuir, Gilmar. Tá vendo? Não sou só eu que respondo as dúvidas de vocês, vocês mesmos contribuem. Aqui tem um pessoal elogiando bastante o vídeo de bastidores da Erika, a Erika maravilhosa, inclusive, acabei de ficar sabendo que a Erika passou por um casting internacional, então, a maravilhosa Erika do Brasil para o mundo, espero que ela tenha muito sucesso. se você ainda não assistiu o vídeo, se couber no card, eu vou deixar no card, se não, procura aí nas playlists que tá lá, é um vídeo até recente. Max Neal perguntou, falou assim, legal esse vlog, mano, tu tá doente? Tá com a voz embargada, é o vídeo dos bastidores da Nara e Erika Elmi. Não tô não, cara, é que esse vídeo eu gravei logo quando eu acordei, quando eu acordo eu fico com uma voz assim, de Cid Moreira, uma voz grossa, depois passa, depois vira essa... Bom, e aqui a última dúvida, tem mais, mas essas outras dúvidas eu já fiz um vídeo falando sobre elas, é o primeiro vídeo dessa playlist aqui de dúvidas dos inscritos, tá? Então essa daqui é a última que ainda eu ainda não tinha respondido. A Yasmin, ela falou assim, queria muito saber se... Ela comentou no vídeo do SK400, Godox Part 3, Flash de Estúdio SK402. Queria muito saber se esse é melhor do que o SK300, quais as diferenças dos dois? Yasmin, aí não é nem uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de necessidade. O SK400, ele é mais fraco, geralmente a nomenclatura da Godox é duas letras, um número e depois alguma versão. SK402, significa que é a segunda versão do SK400. O que acontece? O SK300, ele é de 300 watts, o SK400 é de 400 watts, basicamente essa é a única diferença. Agora, se você está falando da primeira versão do SK300, pode ser que ele tenha algumas diferenças, sim. Pode ser que ele já não faça parte do sistema X, que ele não dispare com os rádios flashes da Godox, aí você tem que ligar cabo de sincronismo e tudo mais. Agora, se a gente for falar da carga, da potência dele, da capacidade do flash, aí é uma questão de necessidade. Por exemplo, se você tem um estúdio muito pequeno, pode ser que o SK400, mesmo colocando ele na carga mínima, ele acabe gerando uma luz muito forte, você tem que trabalhar com o diafragma bem fechado, para não estourar a luz. Então, vê qual a sua necessidade. Você precisa de um flash mais forte, vai no SK400, ou procura aí algum flash de 600 watts, agora, você tem um estúdio pequeno, muitas vezes um flash de 300 watts funciona. Você sabe que aqui no meu estúdio, eu tenho um flash de 600 watts, que é o DP600, tem um greca antiguinho, inclusive, consegui quebrar ele hoje, ó, esse greca eu comprei do meu amigo Marçal, na época que ele morava aqui no Brasil ainda, morava lá em Itu. Aqui, ó, o pininho dele quebrou, vou ter que descascar o cabo e fazer uma intervenção cirúrgica aqui nele. Então, tem esse daqui, que é um flash bem fraquinho, mas funciona bem, tenho o SK400 e tenho o AD200. Hoje mesmo, nessa data da gravação do vídeo, eu fiz um ensaio teste aqui para um projeto que a gente vai fazer e, sabe o flash que resolveu a minha vida? Um dos mais fraquinhos que eu tenho, que é o AD200. E olha que o meu estúdio não é tão pequeno, é um estúdio relativamente grande até a área aqui do estúdio, mas o AD200 Pro, que é 200 watts, resolveu, e detalhe, não usei ele em carga máxima, hein? Então, como eu disse, vai muito da sua necessidade, vai muito daquilo que você fotografa, do seu segmento da fotografia. Essa iluminação que eu fiz aqui, né, esse recorte ficou legal, né? Acho que eu vou começar a adotar essa iluminação nos próximos vídeos. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado a todos que deixaram comentários, a todos os inscritos no canal, a todo mundo que deixou suas dúvidas, contribuiu também para as dúvidas de outros colegas da fotografia. Deixo aqui para vocês um forte abraço e nunca deixem de questionar, mas também nunca deixem de fotografar. E aí Legenda Adriana Zanotto